E aí, e aí, e aí, ah, só dar uma andadinha aí, ver o que eu passo, deixar umas missão nova que eu não fiz ainda, ouvir um som, passar o tempo, cabecinha aranil, e aí, 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 e Ah, vamos lá na agência. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, o Corsinha. Dá uma volta de Corsinha. Vamos lá. 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 não, 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 eu quero ir com o meu carro, eu quero ir com o corcinha não, não, eu quero ir com o corcinha 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 o cara apareceu ali do nada não, eu estou com o corcinha só um E aí Drop the wire off, down! You piece of shit! I'll kill you! What the... Ah! Você é um perigoso perigoso! Você é um perigoso, então cuidado! Oh meu Deus! Ei, ass face! Ah! Você tem o errado! Ah! Dock sua ass! Ah! Screw you! Por favor! Eu vou fazer tudo! Eu quero dizer isso! Help! Die, você ass... Ah! Eu vou... Help! Help! Die! Oh! Shit! Ah! You piece of shit! Help! Please! I'll do anything! I mean that! Everyone knock! Better go! Ah! What a pansy! Down! Die! Die! Oh no! Help! It's on now! Ah! they! What's my name, bitch! Oh! Oh! Por favor, eu vou fazer tudo. Eu quero dizer isso. Você está com o melhor homem. Peguei esse cara. O que? Oh shit, dude! I got a remote! Oh no! You fucking spanko just got hit! We lost! Justified Homicide! You piece of shit! No, please! Give it up! Lay cover! Screw you! What's my name, bitch?! You don't have to do this! Run! Please don't kill me! Oh my god! Get behind something! No, please! Don't do it! Justified Homicide! Run! You piece of shit! Get behind it! Don't stand there! Ah! 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 Please don't kill me! Please don't kill me! Oh my god! Oh Jesus! Ah! Don't... Ah! 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 Please don't! Ah! 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 Please, 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 please! I'm not done with this life! Ay, madre! Esse carro não é verdade Nossa! Vamos que bom! Nossa! Eu viajei! Será que tem volta? Você é perigoso! Asshole! Couto! Você não tem visto? Meu parceiro está em choque! Fala! 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 Que viagem! Ai! Fala! 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 Eu sabia que tinha paramédico aqui Nossa! Nossa, pior que os caras vão vir com tudo para cima de mim Se eu jogar a granada ela vai explodir um carro Burgos Agora vai, não é possível, para mim vai isso Filha Que bosta, mano Fique bobo 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 Eu nunca vi um de pilotar pelo meu Eu vi mais os três, quer ver? Fique bobo Fique bobo Não é beta, não é? Caramba! Isso foi boa! Esse carro é meu! Eu não lembro de tudo não! Esse carro é meu! Eu não lembro de tudo! 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 O que é isso? Não. Eu vou estar aqui. Tchau. 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 vamos lá pegar essa reiki aqui, esse veículo e depois quando a gente voltar, a gente vê o que tem de missão ali do dork, dork, que jeito que eu chamo ele, parceiro, dork, 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 e ai dork eu já dei uma caramba pra ele é isso é isso stay safe boss vale 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 Não dá para pegar não, não deve ser meu então Mas está aí na minha garagem ocupando espaço, deve ser por causa de pegar alguma fita ali na frente Uma frita ali na frente Porque esse Riz F*** é o nosso cliente Tive o seu novo supercar jackado dois minutos depois ele conseguiu Olha, Imani está traindo isso em um garage em Davis Algo para os Balas Então eu não vou lá para pegar a light, entendeu? Só pegar o carro e trazer ele para o cliente E aí E aí E aí E aí O que é isso? Ele fez que ele ve meta e para É isso que ele vai até em frente E eu buzinando para eles, tudo bem? Eu sou muito amigo, né? E eu sou muito bom? Você é um cara de assalos! Ae! 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 Vamos lá. 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 Com certeza não eram esses carros. Vamos lá. 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 Olha como engano. Olha como engano, hein. Filha da mãe. Deve ser aquele carro, né? É o que eu roubo, é o que eu explodi Talvez seja esse Ah, é esse aqui Aí Os cara apareceram do nada, mano É a segunda parte da fase Ah, é o que eu estou fazendo É o que eu estou fazendo Eu vou destruir seu ass, eu vou destruir seu ass, eu vou destruir seu ass, você diga? Ei, o que é isso? Down, down, everybody! Não aguentou a explosão. Nossa, que demora pra apertar o botão, hein? Bora! Eu não sabia que dava pra colocar o comment com vocês, né? Lá vêm eles! Ai! Porra, porra! O ardie você tem entrado aí na frente! Bem numa fuga! Vamos lá. Chegou, pô, mentiria. Esse carro vai ficando pra mim? Como é que vai ser? Hum? Ok. Ok. Não entendi. Bora. Não dá para fazer sozinho, não é? Bicho, será que... Não dá para fazer sozinho. É bom porque eu já entendo mais tudo o que tem que fazer. Vazou na Erid. Ah, vamos ver. Vazou na Erid. Vazou na Erid. Vazou na Erid. Ahem. Sim. Vazou na Erid. 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 Deve estar passando alguma música, só que eu não posso ouvir. Deve estar passando alguma música, só que eu não posso ouvir. O que você acha, Drey? Você sabe o que eu acho? Eu acho que nós devemos dizer que meus demos não são for sale. F*** todos. Eu quero te enviar um mensagem. Ok? Você ouve o cara? Ei, já está trascendo tudo isso. Ele tem que irá trazer a assa para o open. Bem, isso deve ser bom. É alguém que você acha que é Cuddle Puddle? Ei, eu não me importo o que você tem que fazer. Basta o equipamento, paga alguns guardas. Caraca. Calma, deixa eu pensar. Qualquer coisa que eu pegar aqui. Tem que estar fazendo uma parada, hein? Porque eu sou transgressivo. Então, na minha casa, isso é um complemento, ok? Não, não. O que é isso? Everyone calm down Let me get I I Got your back What's my name bitch? I got your back Are you people actually insane? I invite you to a web Debut and this is what you do I'm gonna cover you I need reload I need reload Fuck you Fucking piece of shit Hey! Everyone! I know I said be disruptive But this is too fucking disruptive, okay? Hey, ask me Fuck! 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 Some of this! You fucking loser! Security! Do I have any security still alive out there? Can we fucking kill these people please? I can get one of them from here I think Fucking flippery bullet Shit I'll kill you I'll kill you! Okay, whoever the fuck is out there I know what to do! You can't have- You fucking idiot I'm gonna kill you I'll kill you You're good! No I'm gonna kill you You're good! No exactly I got to reload, okay? Just one second. You piece of shit. You think I'm gonna come out with my hands up? Well, new Flash, fuck you! Who's the man? You motherfuckers! You motherfucker! You can't intimidate me! Have you seen the size of my property portfolio? I don't think I'm gonna come out with my property portfolio. Security! Do I have any security still alive out there? Can we fucking kill these people, please? Okay, you want the music? Come and fucking get it, asshole! Holy shit! I can help! You think I'm gonna come out with my hands up? Well, new Flash, so cute! You fucking piece of shit! You fucking piece of shit! We gotta retreat! Right now! I'm hearing some radio chatter about prepping a helicopter. Get ready to go after him! What the hell! What the hell? I'm hearing some radio chatter Get ready to go after him! Get ready to get ready to go after him! Caraca, man! What's going on?! Where are we going? The organizations are crazy! Oh you gotta watch! Doh! What?! Que brisa! O que era para fazer ali, será? Vixe, acabou! Meu caro, acho que ele explodiu também, não é porque... O que é que é que ele está indo? É isso aí, cara! Poxa vida Isso é difícil, hein Eu quero Poxa vida 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 Obrigado. 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 Eu vou ter que passar lá um mês, na lojinha. Ou uma lojinha, isso sim. Pô, será que o Dock deixa eu fazer a missão novamente? Ele está chateado comigo. Falei com ele. Pô, Dock, deixa ele ir. Então, vamos falar um pouco mais Então vamos começar. só clicar duas vezes por isso que tem que matar de gente não comprei nada vamos lá não 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 O que é isso? Passei, passei não, entrei antes, caralho Uau Uau, não, 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 não Oi, senhoras e senhores! Oi, senhoras e senhores! Oi, senhoras e senhores! Obrigado por vir ao meu soiree. Me desculpe por o desculpeio desculpe. Eu tenho um pouco de desculpe. Mas não se preocupe. Tudo bem? Eles deixam você em? Tudo quieto no canal de segurança. Olha, olha, be legal. Blend in. Like, drink some cocktails or some shit. Just... keep your phone on. I'll use it to track where the music is. Hey, look. Don't let them see you harmed, alright? Just have a few drinks, listen to the world exclusive debut of some incredible new music, and I'll be making a special appearance later on this evening once this is all wrapped up. Oh, I saw you fucking faking it, huh? Looks like it. I'm gonna try to track down the real source now. Woo! I see, nice, nice, nice! Alright, I did a little snooping around this guy's home network. He's sitting tight inside, with some music. Okay, shit, what you think, Dre? You know what I think? I think we should tell this motherfucker that my demos are not for sale. Fuck everybody. I wanna send a message. Alright, you heard the man. Hey, start trashing all that shit. That oughta bring the ass out and open. Well, this should be good. Most of you have been to one of these things before, but for anyone who hasn't, house rules apply. No social media, no judgement, and you'll get swabbed on the way of the indoors. Let's consent to everything, you guys! You got a few cards? Dre wants a message sent, and we gon' send it. Hey, don't forget that card bomb you had installed. Shit, almost like you knew the shit was gon' go down. Hey, call it in. Out of my way! So, Hessa? Looks like our buddy just fertilized his private military. Alright! Gun, gun, gun! Whoa! What the hell, guys? What's going on out here? This is crazy! Everyone calm down! You piece of shit! What's the name, bitch?! We lost! We lost! This is the wrong kind of transgressive! Its only transgressive... ...if it makes... ...me... ...lawful! Everybody! O que é isso? Você acha que eu vou sair com minhas mãos? Bem, Newsflash, f*** você! Você não pode me intimidar! Você já viu o tamanho do meu portfólio de propriedade? Eu preciso mudar de volta! 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 Você é um desfile! O que é isso? O que é que você está fazendo, eu sei o que você está fazendo, você não pode acontecer. Puta, só mais uma vida. Se não é uma música de morir, é porque eu estou fazendo. F*** você! Você f*** idiot. Não tem um, eu não me deixei. Você é uma música de morro! Você é uma música de morro! Fala! Fala! Você não pode intimidar! Você viu o tamanho do meu portfólio? Você é uma pessoa! Quidra! Fala! 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 Eu estou ouvindo um rádio sobre preparar um helicópter. Estou preparado para ir para ele! Fala! 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 A cara nunca vai encontrar ninguém. He's airborne! A job well done! Now get after his ass! Ok, this is it! Just break down that chopper and we're on and dry! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 que sorte que ele virou ele vira muito esse carro quem diria que eu iria terminar a missão com um jipão um mesa, três cuidado ai um 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 tudo ao vivo um um E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Que medo? Não parece mexer no celular. Agora eu quero outros. É isso, vamos lá fazer só mais esse contratinho Ficou sem cabo, vendi aqui, dinheiro E em nenhum carro que eu vi Cara de mesa do exército lá Vou colocar isso aqui Que legal Próximo Tem a última lock que tinha na OK, foi foi David Eu vou sete você para alguém que pode ajudar Descubriu quem for, esse nome é Verne Eu vou explicar com a lei Vamos rodar Vamos voltar para a cozinha Nossa, eu não sei quem é em São L.S. Estou tão mastmo com quem foi que ficou de ar de Drei Mas se alguém puder descobrir, é o Fernão. Ele é um família da Davis, por verdade. Ele vai querer algo de nós primeiro, então começa lá. Mas ele vai chegar, confia-me. Não se esqueça Lamar, por favor. E aí, você está olhando para mim? Eu sou o Fernão, com a DNA. Eu sou o Fernão, com a DNA. Eu sou o Fernão, com a DNA. Eu sou o Fernão. Eu sou o Fernão. Eu sou o Fernão. Eu sou o Fernão. Eu não achei que era para roubar. É para ninguém me ver, porque eu estou aqui com as namoradas. Elas vão querer sair comigo. Eu sou o Fernão. 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 O que é isso? O que é isso? Ah, você está bem? A van, pegá-la. Você não vai para onde. Passe de mal. Você está morto. Você quer que se fome com a DNA? Die, die, die. Nossa, logo a mina me arrebentou Ah, aqui ta aqui o carro Ahhhh Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo Pish Pish Puta meu, tem que ser muito Josué Eu achei que eu me garantia Puta amada Me garantia, não me garanto nenhum Quero ver perder o caminhão Não 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 Você vai me cair? LOSG! Descubra-se! Manzi, porra! Não deu para entender errado. Será que estão funcionando esse carro? Só tem 20 mil pessoas na cidade. O cara da mortinha é no mesmo louco. Descubra-se! E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Ah tá, então é só o começo de uma série. Mas o restante vai ficar para o próximo capítulo. Se a luz não acabar e nem a internet, porque está para acabar. Vou finalizar aqui então. Ah, foi divertido eu acho. Mas é isso, estamos juntos, continuamos aqui na live. Quem puder dar uma curtida aí, é nóis. Olha o preço da gasolina, não é barato. Quanto que deve ser. Valeu, valeu.